Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estilo daquela do Capirota, do Mochila de Criança, do Inimigo de Jesus. Então vamos lá. Estão eu e os caras aqui na Cal. Estão eu, Dudu Gamer. Fala aí, Dudu. Fala aí, fala aí, galera. Papoca. E aí, galerinha, beleza? Brandon. Fala aí. Prisim. Pô, gente. Maluco. E aí. LG. Eu. João Santos. Fala aí, galera. E eu acho que tá na calma, não vai falar o Renanzinho Faceto. Falei que ele tinha morrido? Horrível. O Interferência Man, eu digo, o Renan Faceto tá aí. Mas aí você viu o que ele foi falar, fez... Não, mas o Interferência é o Maluco. É ele que tá dando o Interferência, não é o Maluco, não. Desde o início ele tava dando o Interferência. É o Interferência Man. Essa corrida aqui é uma corrida do 7PL de verdade, velho. É a corrida, tá ligado? Cheia dos Paranawilsons aqui, dos perengandengas. Então vamos lá, vamos correr essa parada aqui. Mano, você já pega que a corrida é chata quando é do Louquinha, né, mano? É. Ah, mas eu gostei dessa corrida. Ela é uma corrida... É que ela tá, né? Difícil, tá ligado? Não, porque eu... É uma corrida dificulitosa, tá ligado, mano? Não é difícil, é de habilidade a corrida. É uma corrida de habilidade, então. Se torna uma corrida que você tem que ter uma... Ah, mas eu roubo, eu não tenho habilidade. Uma tensão maior. Cala a boca, Billy, porra! Não, daqui a pouco. Daqui a pouco eu te chamo aí, daqui a pouco eu te chamo aí, eu tô gravando. Tá, tchau. Beijo, daqui a pouco eu te chamo. Urgente é dinheiro, então fudeu, eu vou descer. Vou descer que é dinheiro. Olha lá, já tomei no cu, o Billy já começou a latir, já perdi o foco da corrida, já caí num lugar que não era pra ter caído. Vamos lá, vamos lá, restaura, restaura, restaura. Vamos restaurando, o Billy também é chato, viu, velho? O Billy só late quando alguém chama. Não, 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 não. É que ele passou o dia calado. É toda vez que chega alguém, ele late. Ele é cão de Gualda. Gualda. É o cão do seu Gualda. Pô, que respawn bugado. Vai, desgrama. Não, o Lucas, quando a gente vai ver nesse vídeo, vai tomar no cu também. É, seu amor. Eu vou mandar todos os criadores tomarem no cu também, porque só faz respawn bugado, e eu fico puto. Ele vai se caindo no bagulho. Ei! Não freou a moto do caralho, velho? Que moto lixo, brother. Caralho, Dudu, isso aqui já, mano. Tá bem que eu vou de Akuma. Não. Ah, mano, cai de novo, cara. Vai cheirar uma cueca do caralho, velho. Filha da cueca. O Datagorinha tá vindo tão bem, mano. Só foi começar a gravar. É, eu testei essa corrida aqui, né? Corrida do sete pele aqui. Não é que eu fui tão bem, mas tipo assim, essas partes aqui eu passei que passei lindo, né? Travei lá naquela outra, cara. Uma parte mais difícil. Agora essa parte fácil aqui eu tô travando. Imagine a outra, menino. Imagine a outra, menino. Menino. O passarinho do papoca do satanás já começou. Passarinho do papoca é igual o Billy, mano. Ele não cantou nenhuma vez, mano. Enquanto a gente vai testar na boa da corrida. Agora o bicho tá soltando a garganta, velho. Puta que pariu que eu fico aí. Estou em quinto. Quinto. Cadê o checkpoint, tio? Porra, tio. O pau do LG é o único que vai sofrer porque ele não deixou a corrida. E saiu um carinha aí. Eu acho que ele tava sentindo. Vai, caralho. Tá ótimo. Tá não. Oi. Pega, 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 mano. O desnecessauro não gosta de você. É, o desnecessauro não gosta de você, mano. Ele vai dar o dislike no vídeo. Ele vai falar que eu não coloquei o canal do LG na descrição. Ele vai falar que eu sou filha da puta, que eu não divulguei o cara. Toma, cara, mano. Antes que eu me esqueça, o desnecessauro. Vai chupar uma roda. É o filha da puta. O cara não gosta de você, não, cara. Se você calava sua boca. É mesmo, mano. Ele não gosta do Papoca. Ele não gosta do Papoca e do Luque. Ele gosta de mim, então eu tô bem. Eu vou multar. Falou aí. Falou, Papoca. Eu vou falar alguma coisa, eu não consigo. Tadinho, o Papoca vai ficar multadinho. Porque o cara não gosta de mim. Porra, vai te fuder, velho. Agora eu não consigo passar nem essa desgrama aqui. Não é aqui que eu tenho... Ah, não. Mas é que tu me roubar. É, é, é. Ah, mano. O cara cai com o cu na moto. Com a moto no cu. Vila da mana. Mano, o bagulho é muito chato essa corrida, velho. É a corrida do sete pele. Vai, 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 pega. Ufa, caguei. Olha lá, na hora que você pega o checkpoint que você pode cair morto, que o bagulho vai voltar de onde era pra voltar, ele cai vivo. É, porque eu vou. Ele cai vivo, ele cai vivo. Já tá naquela parte que você vai ficar roubando lá, ó. Gago mordido. Não tem nem pra você engasgar com a saliva e morrer, maldito. Pai da puta. Gago ladrão. Imagina uma mulher querendo assaltar alguém, velho. Passa o relógio aí, Fifi. Fifi, filho da puta. Quem aqui é o Krie viego? Garai. Carai. Tem um gago, mano. Que ele é daqui do Paraná, tipo... É assaltante. É o Maikinho, velho. Caralho. O bicho vai assaltar. Se ele tiver aí... Nossa senhora, até ele falar Você já deu um tapa nele e saiu correndo É isso mesmo, é isso mesmo Ou então você morre, né Falei pra você ficar parado, né Caramba, você não falou nada Você tava gaguejando, maldito Você tem cara de besta Que é o terceiro assalto Você sofre, mano Um dia os caras roubaram uma tapioca Que ele tava lá no bolso Você liga, você liga Eu tava no... Tem polícia aí não? No terminal, velho Isso aqui tem um terminal de ônibus, né Aqui também Aqui tem esse sal, é bacana É, só aí que tem sal Onze horas da noite, velho Onze horas da noite Ou seja, meia noite pra vocês que moram Em Horas de Brasília Aí, tipo Aí o cara só olhando pra mim O cupom de ouvido, né Ouvindo a música, ele tá Olha o meu swag lá No bom estilo Aí quando eu vejo... Aí eu entrei, né No ônibus Aí os caras também O cara olhando pra mim Aí só que eles foram lá pra frente Lá na frente só tinha mulher Roubaram E eu fiquei lá atrás Olha, as mulheres pegou Ele pegou Passa aí, passa aí Aí um cara ia reagir O cara pegou Só mostrou o facão O outro, ó Eita porra O cara mora na terra de Lampião Os caras só estão com o facão, menino Ainda bem que ele tava lá atrás Ainda bem que ele tava lá atrás Olha aí, ia pegar o meu iPhone Na terceira vez Tá durando o meu iPhone Tá durando É, Papoca, você deve ter cara de besta mesmo Ah, eu não consigo roubar, velho Que merda Não, não, eu tenho cara de besta não Ah, vai tomar no cu Fui prestar atenção no Papoca E dei ré aqui na motoca Vocês ainda tão na ponte, velho? A gente tá na ponte Para o LG Ah, o Sport É bem, esse Sport Tu ganhou uma outra E essa daí tá na ponte ainda Porra, não sei nem que eu vou descer aqui Só pra se jogar Rampa, ô Tem que rampar, velho Leite gaga Puta que pariu, mano Fui balançando ali Eu rebolei Rebolei em cima daquele bagulho ali Mais do que pirulito na boca de um banguela, velho Eu tô aqui apanhando Pra passar uma parte fácil Ah, vamos testar a corrida gravando Ah, vai tomar no cu, tio Ô, tio Você não fala que tá gravando Tio, tio Ô, tio Ô, tio Ô, tio Foi É parça, mano É parça Não foi? Como assim, velho? Só roubando você consegue, maluco Não, não vai passar, mano Eu sei Não, já Que moto é essa, velho? Essa moto é do cabrudo aqui Eu tô chegando aí É novidade Ah, porra Ah, meu irmão, tá um lixo, velho Tô natural, Jorge O Jorge tá hibernando Ó, então é louquinho Que é a coisa que ele sabe O Jorge Não acordou ainda não? O Jorge tem que jogar um balde de água nele lá Pra ele acordar Ah, tá sério Tá em segundo, galera Uh, que beleza, hein? Eu fiquei com o Jorge até... Eu fiquei com o Jorge até 4 da manhã, né? Aquele Gabriel Vai que eu vou fazer a manobra aqui Muito foda É que dá pra ouvir daqui, mano, ó Não, aqui é o esquema, ó Aqui é o esquema, ó Ó Ah, fudeu mesmo, velho Aqui é o esquema, ali, ó Ali é o esquema, sério mesmo Que caralho Porra E aquela corrida lá, Pris, que de ontem? Que corrida, velho A de ontem lá A da rampa que... O maluco ficou me atrapalhando Foi a melhor de todas O Jorge é tão alma vendida Que ele terminou a corrida em 1 minuto e meio E a gente ficou 20 minutos lá tentando Ele não conseguiu, mano Né, velho Ah, mano Que mentira que esse bagulho não pegou, cara Porra, tiozão Tá de brincadeira, cara O tiozão não tá assistindo esse vídeo, não, velho Tá sim, você não sabe? O tiozão é meu tio Passa aí Passa aí roubando em tudo, velho Meu Deus QLE 621, né? Saudade, chef Ô, mano Antigamente eu tava vendo Os vídeos do tiozão, velho Era doido pra ter as motos que ele tem, velho Tiozão, velho O KLE 621 O KLE 621 Ele é motovlogger, velho É? É massa Olha que terminão Ele é malandrão, velho Ele é malandrão, tiozão Ele era motorista do Chorão, né? Ele é aqui da minha... Ele é aqui da minha... Aliás, ele é de perto de casa aqui Tipo, ele posta ali na barra funda ali Vamos lá Aqui, galera, aqui simplesmente Só você baixar a cabeça e morrer Você já pegou o X-PAL De boa Você coloca pra cima naquele esqueminha Naquele swag como diz o Papoca Tá, você já roubada Tem que passar rápido ali, mano Não é devagarinho, não Aonde você tá falando, velho? Ali, onde tu morreu agora Ah, mas eu sempre fiz ele morrendo E a terceira vez que eu jogo isso aqui Aliás, eu não cheguei ali na outra, né? Porque vocês terminaram a corrida Tu chegou sim Tu tá terminado A corrida passada Cheguei não, cheguei não Cheguei não A corrida passada Mas a primeira vez eu tive que voltar ali Porque vocês... O Brandon terminou Porque ele queria os pontos Ele queria os pontos Ele queria o quarto lugar Queria dinheiro Tem que ir na Pegar os pontos do meu saco Já vai virando Tem que ir em cima Ah, Fê, mano Batindo do lado do parafuso ali Aqui, galera Você tem que fazer um esquema assim Você vai vir aqui, certo? É basicamente isso Não quer dizer que eu vou acertar Você tem que mirar naquela porra ali, ó Naquela porra Você mira aqui, ó Tá vendo? Nesse parafuso doido ali E vai Até você pegar Só que assim Eu vou ficar uns 3 dias e 3 noites aqui Mas você que Tem uma habilidade de Model Fokker Aí você vai conseguir mirar aqui, ó Caralho, esse passarinho do Papoca é chato, viu, mano? É, o buchinho tá quieto, mano Cadê o Papagaio que chama a vó? Aí, a vó tem que dar uma escarrada, cara Eu peguei o checkpoint, velho Mano, que miséria Eu tô empinando Minha moto não empina, filha da puta Porra, caralho Eu tô falando pra você que minha moto não empina, porra Vai daí, vai daí Calma, amor Tentei reto ali, vai lá de traizão Calma, amor, por favor Não Não desligue o... Ó o Galudo Eu sou sua mulher E você é um homem Ó, você viu isso? O baguio bateu no parafuso, tiozão Tentei reto aí, ó Tentei reto acelerando e empinando Nem fudendo que dá Dá Só te falar, essa parte aí dá pra roubar Dá mesmo É só tu voltar lá pra cima, lá, empinando na grata Não precisa disso, tu não precisa nem descer, velho É, mas agora eu não consigo voltar mais, não, porque... Como que eu pego? Empina aí no bagulho, empina aí no bagulho aí, ó, Dado Aqui Tem como... vai Ah, minha moto não quer empinar Ô passarinho do demônio Então rouba, tenta voltar lá pra cima Não dá pra voltar, não Dá aí, rampando nesse negócio amarelo e dá Papoga, o desnecessauro vai brigar com você Ah, mano, você viu isso? Por aqui dá, por aqui dá pra ir, velho Esse desnecessauro que se foda aí Olha lá, já roubaram, o papoga tá roubando Não fui eu não, nem desci ainda Eu mal falando isso, agora eu vou descer Ah, ali dá pra passada, velho O baguio dá pra passada Tem nada a ver com o que vocês falaram ali, não, velho Eita, porra Não precisa nem você fazer aquele meio ali, não, velho É só você na lateral direita ali mesmo Meu Deus do céu É só vir por cima ali, velho Não, mas se de tudo você não conseguir vir por cima Dá pra você fazer outro esquema, velho Dá, dá É de boa, papoga, não passou aí nada, pô Que envergonha, hein? Hã? Não passou aí, mano Gente, eu gostaria de falar para todos que o maluco não aceitou o X1 de clã É mesmo, mano Quem quiser X1 no COD aí de PS3 aí, o Advancer de Warfare contra os Wolf Os Wolf Tá convidada Ô, multa aí, papoga Multa aí que eu vou dar as considerações no final Seu passarinho tá virado no demônio Espera Ah, multa, 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 é sério? Vamos lá, galera Então é isso, galera Já tô ganhando Vou passar aqui agora Chupa papoca Chupa mundo Quando me chamo Raimundo Terminei em terceiro Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorita esse vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Queria mais uma vez agradecer A todos, 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 todos De vocês mesmo Valeu Dudu Valeu Gabriel Valeu Maloco Brandon João Luiz Gustavo Que é o LG Papoca Todo mundo Tamo junto Molecada Valeu mesmo Então é isso Gostando Deixa aquele like Aquele favorito Compartilha no Facebook Nas redes sociais Onde você quiser Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas buras gostosas e gordas E fui 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 E aí